Não resistiu às queimaduras e morreu um motorista de 35 anos de coronel Fabriciano, uma das vítimas do incêndio, uma carreta. O caso aconteceu no dia 5 deste mês, no Ceará, né? Olha lá, olha lá, a gente contou isso aqui, né? É a Gisele tem detalhes, que tristeza, né Gisele? Boa tarde. Olá, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Eu já começo chamando as imagens deste incêndio. O circuito de monitoramento de um posto de combustível registrou o exato momento como tudo aconteceu. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no quilômetro 264, na BR-116, no pátio de um posto de combustíveis. Enquanto a mulher do Max iniciava ali os preparativos para o almoço, a tampa da válvula, uma válvula de uma carreta tanque com combustível estacionada do lado, ela estourou. A gente vê nas imagens, inclusive, a parte do líquido subindo na pressão e atingindo o outro carro que era transportado, né? Que era do Max, que transportava uma carga de alimentos. O BTX, que é um derivado do álcool, que era transportado, caiu justamente onde estava o fogão em que a esposa de Max preparava ali a refeição da família. Inclusive, o Max, ele estava também com o filho, né? Ele e a esposa tentaram correr, correram do local, mas ele tentou voltar, os dois tentaram voltar para poder retirar, voltaram para poder retirar o filho que estava na cabine da carreta e foi então que o Max e o filho dele acabaram se ferindo e os dois foram internados em um hospital. Porém, o Max, ele não conseguiu resistir aos ferimentos e se agravou muito, o quadro clínico dele se agravou bastante, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O filho dele ainda se recupera, mas também está internado no hospital de Fortaleza. Estas vítimas, a família, ela é moradora do bairro Pedra Linda, aqui em Coronel Fabriciano e ainda não há informações sobre o velório de Max. Eu volto com você. Obrigado, Gisele.